Olá, no ar mais uma edição do repórter NBR com as notícias do governo federal. O produto interno bruto, o PIB, registrou um aumento de 1,4% no terceiro trimestre em comparação ao mesmo período do ano passado. Os investimentos tiveram o melhor desempenho em quatro anos. Os números acabam de ser divulgados pelo IBGE. Em comparação ao segundo trimestre, houve crescimento de 0,1%. Indústria e serviços cresceram respectivamente 0,8% e 0,6%, puxados pela indústria de transformação e pelo comércio. O consumo das famílias cresceu 1,2%, enquanto os investimentos aumentaram 1,6%. Foi o primeiro crescimento dos investimentos após 15 trimestres seguidos de queda ou estabilidade. Em valores correntes, o PIB ultrapassou R$ 1,6 trilhão e R$ 640 bilhões. A Lei Rouanet é o principal mecanismo de incentivo à cultura no país. Foram anunciadas mudanças na lei para deixar as regras mais claras, menos burocráticas e com controle mais eficiente nos processos de patrocínios a projetos culturais. A ideia é também atrair mais investimentos, gerar renda e empregos na área da cultura. Há 26 anos, a Lei Rouanet patrocina a cultura no país, permite que pessoas físicas e empresas investam em projetos artísticos e, em troca, paguem menos imposto de renda. Agora o mecanismo passa por mais uma atualização, para aumentar o valor dos patrocínios, diminuir a burocracia e atrair mais investimentos para o setor. Nós temos, para este ano, um teto de renúncia de R$ 1,1 bilhão e R$ 150 milhões. Nos últimos anos, o teto tem variado em torno disso. E a expectativa é que nós tenhamos uma manutenção desse patamar. O fato é de que esse teto não vem sendo atingido. E uma das metas com as quais nós estamos trabalhando, e algumas dessas medidas que estão sendo anunciadas hoje, elas apontam para essa direção, é justamente de buscar atingir a meta de 100% de utilização do teto de renúncia fiscal. Uma das principais novidades da Lei Rouanet é que agora projetos com valor igual ou superior a R$ 3 milhões devem apresentar um estudo de impacto econômico. A ideia é mostrar como a produção cultural pode gerar renda, empregos e movimentar a economia do país. A atualização da Lei Rouanet tem ainda os seguintes pontos. Iniciantes não terão de comprovar a atuação na área relacionada ao projeto. Os valores do patrocínio aumentam de R$ 700 mil para R$ 1,5 milhão para pessoas físicas e microempreendedores. De R$ 5 milhões para R$ 7 milhões para empresários individuais. E de R$ 40 milhões para R$ 60 milhões para grandes empresas. No lugar de quatro, apenas dois comprovantes vão ser exigidos para a liberação dos recursos. São certidões que comprovam não existirem dívidas com o governo federal. Aumento de 25% no número e valor de projetos para a região sul e os estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Para as regiões norte, nordeste e centro-oeste, permanece o percentual de 50%. A nova Lei Rouanet ainda vai permitir ações compensatórias na prestação de contas de um projeto. Muitas vezes você não captou na íntegra, você teve de mudar de lugar por outros motivos. E era entendido como simplesmente não executou. Agora você tem a chance de explicar porque não fez, compensar de outra forma. Se você propôs um exemplo num teatro com mais pessoas, mais público, agora você tem um teatro com público menor. O teu público atingido, alcançado, ele também é. Então, assim, tem formas de você explicar e compensar essas medidas. A dinâmica do mundo da cultura, a necessidade de se melhorar a governança e a gestão da Lei Rouanet exige sempre uma melhoria contínua. Uma descoberta importante que ajuda a entender um pouco mais sobre o processo de evolução da vida no nosso planeta. Pesquisadores brasileiros e chineses encontraram mais de 300 ovos e centenas de restos de esqueletos de pterossauros no noroeste da China. É a maior concentração de ovos de vertebrados extintos conhecidos até então. Entre as contribuições dessa descoberta está de que esses animais tinham o cuidado com os filhos após o nascimento. Para muita gente, esses pequenos pedaços de ossos poderiam passar despercebidos. Já para quem entende do assunto, são verdadeiras passagens para uma viagem no tempo, mais precisamente para cerca de 120 milhões de anos atrás. O material, encontrado na China por uma equipe de pesquisadores brasileiros e chineses, inclui ossos e centenas de ovos de pterossauros, conhecidos também como dragões alados. São parentes próximos dos dinossauros e os primeiros vertebrados a desenvolverem o voo ativo. A novidade da descoberta ficou por conta do esqueleto preservado dos embriões, o primeiro achado do tipo na área. A pesquisa foi apresentada no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo paleontólogo Alexander Kellner. Um dos principais aspectos dessa pesquisa foi justamente você encontrar embriões preservados em três dimensões, o que nos dá uma oportunidade para poder observar as relações dos diferentes ossos do embrião ainda dentro do ovo. Então nós utilizamos a tomografia computadorizada e nós descobrimos que os ossos que estão vinculados ao voo do animal, a asa do animal, estavam menos desenvolvidos do que os ossos dos membros posteriores. Isso significa dizer que esse animal, depois que nascia, possivelmente podia caminhar, mas não podia voar. E esse é um dos principais aspectos dessa pesquisa que a gente acabou de anunciar. O público poderá conhecer a descoberta em uma exposição com réplicas dos achados, que ficarão expostas a partir desta sexta-feira no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho